Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. E hoje eu vou fazer com vocês aquilo que eu havia prometido. Eu vou ensinar vocês a fazer uma tintura, a mesma que eu fiz para tratar o problema na coluna. E essa tintura vai servir para coluna, para artrite, artrose, bursite, tendinite, para inflamações, tá certo? Principalmente inflamações nas articulações. As plantas que nós vamos utilizar para essa tintura, eu vou utilizar 6 plantas, tá? Eu vou usar 3 plantas que são realmente para desinflamar, são anti-inflamatórios que eu gosto muito, são anti-inflamatórios poderosíssimos. E também vou utilizar plantas analgésicas, então eu vou utilizar de 5 a 6 plantas, tá certo? E quando for usar a tintura, nós vamos saber que vamos estar usando 5 plantas, então nós vamos utilizar a dosagem um pouco maior do que nós utilizamos quando utilizamos menos plantas, né? Vamos utilizar uma dose maior, uma dose mais alta, porque são mais plantas na tintura. E a ideia poderia fazer separado, duas tinturas, mas eu vou fazer junto e aumentamos a dosagem, tá certo? Eu vou utilizar plantas anti-inflamatórias e plantas analgésicas, com a intenção de desinflamar e diminuir a dor, tá certo? A mesma tintura que eu fiz para essa pessoa que me pediu ajuda. E depois eu vou passar para vocês como nós vamos fazer o sorteio, como é que vai funcionar para fazermos o sorteio dessa tintura. Porque esse litro de tintura que eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma doação para alguém no final do ano. No final do ano não, no começo do ano, porque hoje é dia 20 de dezembro e ela vai ficar pronta dia 10 de janeiro mais ou menos. Então, lá para o dia 12, dia 13, vai ser feito o sorteio e feito o envio, tá? Eu vou doar a tintura e o que a pessoa vai ter que fazer, se você tem um interesse, o que você vai ter que fazer é pagar a despesa do correio. E isso você vai ter que pagar, pagar a despesa do correio, mas o restante tudo por nossa conta, tá certo? Deus me deu de presente 5 litros de álcool de cereais, né? E eu quero retribuir esse favor de Deus ajudando alguém que esteja precisando, que esteja com dores e que esteja inflamado com problemas na coluna, com artrite, artrose e queira ajuda das plantas. Nós vamos fazer então isso, tá certo? Como você vai, para você participar, você vai conversar com a Larissa no WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aparecendo na tela do seu vídeo, tá? Você vai conversar com ela e vai deixar o seu nome, mas mais para frente eu vou explicar para vocês certinho como é que nós vamos fazer, tá certo? O álcool de cereais que nós ganhamos é o álcool 96 e eu preciso deixar ele 70. Então, eu vou utilizar a água mineral, nossa água aqui é a água de mina, é uma água mineral. Nós vamos utilizar a água mineral para fazer esse álcool ficar 70. Eu vou utilizar mais ou menos 740 ml de álcool e vou utilizar mais ou menos 260 ml de água. E vamos fazer essa mistura para fazer o álcool 70, tá certo? Eu vou lá preparar agora as plantas, vou preparar o álcool, vou preparar tudo e já mostro para vocês como é que a gente faz. Ah, outra coisa que é bom você pensar, as plantas, quando você recebe as plantas, se você comprou minhas plantas e você receber, para você deixar ela mais quebradiça, você pode fazer duas coisas. Você pode colocar ela no sol um pouquinho, tampa com um pano de prato, com uma toalha bem limpinha e põe no sol, para que ela receba o calor e ela fica quebradiça. Isso aí você quebra com as mãos, quebra bem, deixa bem quebradinho, porque quanto mais quebrado a planta for, melhor. Porque daí o álcool tem mais contato para tirar os ativos da planta e também para não fazer muito volume, né? Porque se você não quebra, ela faz muito volume e vai mais álcool e menos plantas, tá certo? Então se você puder, deixa a planta no sol, ela fica bem quebradiça, então você quebra bem com as mãos mesmo, quebra bem, para que ela fique menor, o menor possível, tá? Quanto menor for a planta, melhor é a tintura, tá certo? Agora eu vou lá preparar as plantas, eu vou preparar o álcool e daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês como é que nós vamos fazer e quais as plantas que nós vamos utilizar e o porquê nós vamos utilizar essas plantas, tá certo? Eu vou lá agora e já volto com vocês. Pessoal, olha aqui, esse pote de vidro está com erva baleeira, açafrão da terra, canela de velho e pigão preto. Esse vidro aqui é um pote de vidro que nós utilizamos bastante para fazer tinturas, tá? E para você usar, antes de fazer tintura, você deve esterilizar esse vidro, ou com água sanitária, ou com água fervendo, né? Nós fazemos os dois, a minha esposa, a primeira ela lava, deixa de molho na água sanitária e depois ela lava de novo e depois nós damos banho com água fervendo, tá certo? Para esterilizar o vidro. As plantas que eu estou utilizando aqui, olha, é erva baleeira, açafrão da terra, canela de velho, picão preto e folhas de amora. Cinco plantas. Eu queria utilizar também a erva de touro, mas a minha erva de touro aqui acabou, eu não tinha planta seca. E vamos dizer o porquê de cada planta primeiro. Por que eu estou usando a erva baleeira, açafrão da terra e canela de velho? É, porque são anti-inflamatórios potentes, sabe? A erva baleeira age em qualquer tipo de inflamação, o açafrão da terra também. A canela de velho é excelente para os problemas articulares, é um excelente anti-inflamatório. E, só que a canela de velho, além de ser um anti-inflamatório, ela também é analgésica. E, por isso, nós estamos utilizando picão preto e folhas de amora, porque essas duas plantas aqui, como analgésica, elas se destacam, sabe? Temos ainda a terramicina, temos também a maçã do elefante e temos também a erva de touro, que eu estou me lembrando de cabeça. Agora, a raiz da pata de vaca exótica, que se assemelham ao uso da morfina, né? Então, eles são muito potentes analgésicos. E, por isso, eu escolhi essas plantas aqui, para serem anti-inflamatórias e também serem analgésicas. E, por isso, elas vão contribuir com a nossa ideia, que é tratar dores fortes e, se possível, tirar uma pessoa até mesmo de uma cadeira de rodas. Talvez, por causa de uma artrite, de uma artrose muito forte, que não está conseguindo mais caminhar por causa da inflamação e da dor. Nós acreditamos que, com a ajuda de Deus e dessas plantas aqui, elas podem realmente recuperar a vida novamente. Poder caminhar, poder andar. E nós acreditamos que é um processo. Não é uma xícara de chá e não é um dia que toma tintura, mas é um processo, um tratamento, que, feito corretamente, pode dar um excelente resultado, tá? Um resultado extraordinário. Nós acreditamos nisso. Então, de planta, eu tenho aqui 150 gramas de planta, tá? São 30 gramas de cada planta. Eu gosto de utilizar as plantas no peso certinho, porque eu consigo fazer uma posologia mais fácil, né? Porque se eu utilizar sem for medida, iguais, eu não sei o tanto de herbaleira que tem e eu não sei o tanto de essa flor da terra. E eu sabendo, eu sei que a cada 100 ml, eu vou ter 20 ml de herbaleira. Então, é mais fácil, porque todas elas são iguais, né? Todas elas foram utilizadas o mesmo peso. E o álcool de cereais está aqui, ó. Ele já está misturado com a água mineral, tudo certinho. E aqui eu tenho, mais ou menos, um litro e 400 ml. Por que eu preparei mais álcool do que um litro? Porque a planta é seca, né? E a planta seca, ela vai absorver um pouco de álcool. Então, se eu colocar aqui só um litro de álcool, quando eu for filtrar, quando eu for peneirar, coar ela, ela não vai dar um litro de tintura, ela vai dar menos. E outra coisa, eu tenho plantas muito leves aqui. E elas dão muito volume e pouco peso, como no caso do picão preto, da erva baleira, e também da folha de amora, são plantas muito leves. E se a gente for utilizar o peso, dificilmente a gente vai conseguir cobrir essas plantas com álcool de cereais, porque são leves. Nós não utilizamos madeira, nós utilizamos somente as folhas. Então, fica muito levinho, então dá um volume muito grande. E o que eu vou fazer? Eu vou cobrir essas plantas aqui com álcool de cereais. E a expectativa que eu tenho é que, depois de pronto, eu tenha um litro de tintura. Tá certo? Essa tintura que eu estou fazendo aqui é para o tratamento da artrite, de artrose, bursite, inflamação na coluna. Tá certo? É para esse tipo de problemas, para dores fortes. Eu acredito que é um conjunto de plantas muito eficiente. Tá certo? Plantas que não estão aqui, mas poderiam trocar uma pela outra. A casca do tronco da mangueira, também é um anti-inflamatório potente, um analgésico potente. A erva de touro, que eu queria utilizar, mas eu não tinha no momento. Maçã de elefante, terramicino, são plantas que nós podemos pensar, a sucupira, podemos pensar e incluir aqui. São plantas muito boas, anti-inflamatórias também. E outras são anti-inflamatórias e analgésicas. O que eu tenho que fazer, então? Não, eu preciso deixar essa etiqueta aqui. Por que eu preciso da etiqueta? Porque você precisa saber as plantas que você está macerando, que você está fazendo a extração, e precisa saber a data. Se você estiver usando folhas, você deixa 10 dias. Deixa 10 dias num lugar escuro e já está bom. Se você usa, como nós estamos usando a safrão da terra aqui, então eu vou deixar 3 semanas, eu vou deixar 21 dias. Então essa tintura vai estar pronta mais ou menos dia 11 de janeiro. Tá certo? É isso mais ou menos que a gente quer fazer. Depois que eu colocar o álcool de cereais aqui, eu já mostro para vocês como ficou e dou mais uma explicação. Pessoal, eu já coloquei o álcool de cereais. Olha para você ver. Cobriu totalmente as plantas. E eu utilizei mais ou menos 1 litro e 200 ml. Sobrou 200 ml. Tinha 1 litro e 400, eu utilizei 1 e 200. Eu acredito que vai dar mais ou menos 1 litro de tintura. Tá certo? Essa quantidade aqui. E como é que nós vamos fazer? Agora eu vou tampar e eu vou pôr uma sacola escura nesse vidro aqui e vou colocar num armário escuro. E cada vez que a gente for mexer aqui no armário, a gente dá uma sacudida nele, né? Para dar uma agitada. Tá certo? Eu vou deixar mais ou menos 3 semanas e depois eu vou passar numa peneira. Eu passo essa tintura numa peneira. Depois passo num filtro. Nesse filtro que a gente coa café. Só que daí esses utensílios eu utilizo somente para tintura. Tá certo? Se você quer fazer a tintura na sua casa, são coisas que são barato, é bom você comprar e deixar só para o seu uso para fazer suas tinturas, para fazer os seus preparados. Tá bom? Então, não é bom misturar com os utensílios da cozinha, não. Tem os utensílios somente para fitoterapia, para o seu uso com as plantas medicinais. Você está querendo tratar saúde, você está querendo recuperar saúde utilizando as plantas, então é melhor fazer dessa forma. Então, nós vamos tampar, vamos envolver com uma sacola e vou colocar no armário e vamos deixar 3 semanas lá, macerando. Tá certo? E como é que nós vamos fazer depois que eu tiver filtrado, eu tiver engarrafado? Se você quiser essa tintura, se você tem necessidade dessa tintura, essa tintura aqui vai ser uma tintura muito poderosa. eu vou doar ela para alguém, tá? Eu não sei quantas pessoas vão querer. Se você tem interesse, é o seguinte, eu vou deixar o número do WhatsApp aparecendo na tela do vídeo e você vai entrar em contato com a Larissa e vai dizer que você tem interesse na tintura anti-inflamatória, para artrite, para artrose. Ela já vai estar sabendo. Aí ela vai pegar o teu nome e o número do teu telefone e vai deixar marcado, tá? Para fazer um sorteio. Daí a Larissa vai explicar para vocês como é que ela vai fazer. Talvez ela faça um grupo e coloque todos aqueles que têm interesse nesse grupo, né? Somente para vocês assistirem o sorteio e saber quem ganhou, né? Aí dependendo de quem ganhou, ela vai pegar e vai pegar o nome, vai pegar o endereço certinho para poder fazer o envio. E vai estar pronto mais ou menos dia 11 de janeiro. Então eu acredito que lá para o dia 12, dia 12, dia 13 de janeiro já pode ser enviado, tá bom? O único custo que você vai ter vai ser com o frete. Eu não sei a região que você mora, nós estamos aqui no Paraná. Então se você mora perto, o frete vai ser barato. Se você mora mais longe, o frete pode ser mais caro, tá? Mas você vai pagar só o frete. E a tintura, ela vai render bastante. Eu acredito que dá para um tratamento de 4 meses a 6 meses mais ou menos, tá? Isso usando a dosagem alta. Mas aí fica ao seu critério. Se você tem interesse, eu quero que você faça isso. Converse com a Larissa, deixa o teu nome lá para que ela possa organizar certinho e colocar você e fazer o sorteio. E quem sabe você ganhe essa tintura aqui, tá bom? E se você quiser fazer a tintura você mesma, nós temos as plantas. Conversa com a Larissa, pede as plantas, combina com ela e ela envia a planta para você e você pode fazer a tintura exatamente igual eu estou mostrando, tá? Você vai conseguir fazer a sua tintura, fazer o seu tratamento. Também quero pedir para você uma coisa. Eu vou ali, vamos conversar olhando no teu olho, tá? Eu vou ali, eu acho que essa parte aqui já ficou bem explicada, já ficou bem entendida, né? Então vamos lá para nós conversar mais um pouquinho. Viu só, pessoal, como é que é simples para fazer a tintura? Mas não se engane, ela é simples, mas ela é muito poderosa, ela é muito eficiente. Eu já curei meu joelho utilizando a tintura, usando plantas assim, tá? Só que eu fiz a tintura e também fiz uma pomada para me utilizar e eu consegui sarar o meu joelho e eu já vi muitas pessoas sentindo uma melhora muito grande utilizando plantas assim, tá bom? Então tenha confiança. Agora o que eu quero pedir para você é o seguinte, se você tem o interesse da tintura, ou então você liga para a Larissa, conversa com a Larissa, deixa o seu nome, ela vai explicar certinho como é que nós vamos fazer, ela vai marcar o teu nome e o teu telefone e vai colocar você num grupo. Esse grupo não vai ser mandado nada, é apenas para ela não perder as pessoas que estavam participando. Aí ela vai fazer o sorteio, no dia que ela vai avisar o dia que ela vai fazer o sorteio e se você tiver interesse, se você for sorteada, ela vai pegar o teu nome, teu endereço certinho e vai enviar para você a tintura. Beleza? Outra coisa que eu quero pedir é o seguinte, ore a Deus por mim. Pessoal, eu estou muito contente com o alcance que nós estamos tendo, sabe? Eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa da roça, da lida da roça, decidi estudar fitoterapia porque Deus preparou esse caminho para mim depois da morte da minha mãe e conheci a agricultura sintrópica, conheci o Ernst Gate, conheci o CPEAS, fiz curso com eles, estou com um desejo no coração muito grande de construir um paraíso onde eu moro e mostrar que é possível viver bem, em harmonia com a natureza, ter saúde, viver simples, viver em paz, ter alegria e a natureza nos proporciona tudo isso, sabe? Cada vez que eu olho para uma plantinha hoje eu não acho que ela é uma praga, eu acho que ela é uma benção, sabe? Se ela não pode me curar, ela está contribuindo com o bem da terra, então é incrível, então ora a Deus por mim para que Deus dê muita sabedoria para eu poder ensinar vocês, para que Deus prepare todos os recursos que eu preciso para gravar bons vídeos de maneira simples, de maneira objetiva e ajudar vocês a ter saúde também, compartilhe as informações, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas venham ser alcançadas, pessoas sejam tocadas também, que venham aprender a ter saúde, a viver bem, a ter alegria e paz, é tão gostoso se levantar pela manhã cedo igual eu e minha esposa, a gente se levanta de manhã, acorda de manhã sem despertador, nós não precisamos de despertador porque nós dormimos cedo, deitamos cedo, porque nós damos importância ao sono, sabe? A dormir bem, só que nós deitamos e dormimos, conseguimos dormir, dormimos a noite toda e quando nós acordamos de manhãzinha, bem cedinho ainda, logo que nós acordamos, logo os canarinhos começam a cantar aqui em volta de casa, é uma alegria muito grande, os passarinhos cantando, é a natureza se manifestando, louvando ao seu Criador e nós acordamos sem nenhum tipo de dor, isso é maravilhoso, isso é fantástico e é essa vida que eu quero que você tenha também, uma vida sem dor, uma vida em paz, uma vida tranquila, uma vida que vale a pena ser vivida, tá bom? Então ore a Deus por mim para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê força, prepare mais livros, mais cursos, para me aprender mais, para que eu possa ensinar mais, compartilhe as informações, se você puder, seja um patrocinador, seja um assinante aí do canal, ajuda nós, tá bom? Se você tem interesse também em fazer o curso de fitoterapia, aprender mais, é só conversar com a Larissa, se você quiser comprar plantas, sementes e ter o seu jardim, a sua horta medicinal, as suas plantinhas nos varros, ou talvez você tenha uma propriedade aí, um terreno, e pode plantar árvores frutíferas, aproveita, faça isso, conversa com a Larissa, nós temos sementes, nós temos mudas, temos estacas, conversa com ela, vamos fazer a diferença, tá bom? Não se esqueça, ore a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por vocês, todos os dias, e use plantas medicinais, elas irão te surpreender.